Nós temos uma imagem agora que chocou muita gente na sexta-feira. A história do policial civil que tirou a vida de um motociclista depois de uma briga com o dono de um pitbull. Agora, o que você está vendo é essa imagem desse posto de combustíveis que fica na zona sua aqui de São Paulo. Observe mais uma vez que o policial estava armado, ele cai no chão, são quatro pessoas em volta dele, o dono da moto tira a arma da cintura e agora a gente observa, vem aqui, vem aqui, aí. O dono da moto, ele aponta a arma para o policial civil, vem cá, Jorge, ele aponta algumas vezes, só que ele não dispara. Quando ele aponta a arma, é nesse ponto que o policial civil agora está dizendo o seguinte, eu só matei em legítima defesa. Só que depois disso, ele coloca a arma na cintura, daí vem o ponto mais importante, ele sobe em cima da moto e ele vai embora. Quando ele está indo embora, o policial atira pelas costas. E aí, caracteriza uma legítima defesa? Penso eu que não, Passaia, a legítima defesa, ela exige alguns componentes, a própria lei determina. O risco tem que ser atual e iminente, ou seja, nessa bagunça, nessa muvuca que está acontecendo, se o sujeito pegou a arma e apontou para o policial, aí é legítima defesa. Agora, as cenas mostram outra coisa, Passaia, mostram que ele fugiu com a arma do policial, o policial vai no carro e pega outra arma e atira, me parece. Não estou cravando aqui, porque as imagens não são tão completas, assim, para a gente poder fazer uma análise mais ampla. Mas me parece que ele atirou quando o sujeito estava em fuga. Isso não caracteriza. Não é o que a lei diz. Vamos ver? Não caracteriza. Tiro pelas costas em um posto de gasolina na zona sul da capital paulista. Esse foi o resultado de uma briga. Momentos antes, um homem vai até o posto comprar um cigarro na companhia do cachorro da raça Pitbull. Observe os dois homens conversando. O dono do cachorro conversa com o homem de jaqueta preta. Ele é um investigador da polícia de São Paulo. Os dois seguem o papo, sem chamar muita atenção, até dois motociclistas pararem ao lado e observam a conversa. O policial faz carinho no cachorro, se aproxima do tutor do animal, se afasta. Quando ele começa novamente a se aproximar, o motociclista toma uma atitude. Chega perto dos dois. Com o braço para cima, ele já parece irritado com o tutor do cão. Faz gestos e o cachorro pula mais uma vez no policial, que é puxado pelo dono. Veja o policial, ele empurra o tutor do cão e o segura pelo pescoço. Observe quando o dono do Pitbull é empurrado pelo policial depois da discussão. Nesse momento, as pessoas correm para tentar separar a briga. A confusão começa. Nisso daí, que ele falou que estava demonstrado, eu falei para ele que eu não estava. Aí já começou uma discussão. A partir do momento dessa discussão, ele já veio para cima de mim já, pegou no meu pescoço já me enforcando. Em poucos segundos, o policial é desarmado por um outro homem que estava na motocicleta. E o tutor é afastado da briga com o cachorro. O policial sai, parece pegar algo dentro do carro e um dos motoqueiros que ajudou a apartar a briga sobe na moto e vai embora. Mas leva um tiro nas costas e cai na avenida. O desespero se instala. Ele só queria sair dali com a arma para ninguém morrer. E acabou que ele perdeu a vida dele. Perdeu a vida dele. Foi um covarde esse policial. Não pode ficar impune. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, investiga o caso. E já foram ouvidas várias testemunhas que estavam no posto de gasolina na avenida Ricardo Jafé, na zona sul da capital paulista, quando o crime aconteceu. A despedida do jovem de 26 anos foi marcada por muita tristeza e indignação. A família quer justiça. Para os parentes, Sidney apenas fez o melhor para não terminar em tragédia. Mas ele não escapou. Bom, tem uma investigação que está acontecendo pela Polícia Civil e uma outra paralela pela Corregedoria. O Jorge já explicou isso aqui para a gente, que quando a Corregedoria investiga algo, é porque existe a suspeita de que o policial cometeu um crime. Então, ele está sendo investigado para saber se realmente agiu em legítima defesa ou não. e nós vamos acompanhar isso de perto.